Com o top 10 quase formado no BBB 22, TV Globo, chegou a hora dos brothers montarem novamente seus pódios. Hoje vocês vão poder remontar os seus pódios, olha que bacana, anunciou Tadeu. O esquema é o mesmo da outra vez, plaquinha de campeão ou campeã para você e a de segundo e terceiro lugar para quem você quer ter ao seu lado. A famosa plaquinha de não ganha, voltou com tudo ao jogo, diferente da primeira vez, em 24 de janeiro, temos também o pódio negativo, vocês vão entregar a placa de não ganha, quem você não quer que ganha o BBB 22, de jeito nenhum, explicou o apresentador. A dinâmica começou com os emparedados da décima berlinda da edição. Lucas, que enfrenta Pedro Scubi e Paulo André foi o mais citado como o brother que, não ganha, o programa. Gustavo, que veio da casa de vidro, não apareceu em nenhum pódio além do próprio. Então é isso aí galera, mais um vídeo para o canal, você que não é inscrito, se inscreva e deixe seu like.